Caríssimos alunos do nono ano, boa tarde. Aqui é o professor Ellison. Hoje, meus queridos, a gente vai dar uma reforçada, uma temática que é de extrema importância para o ensino médio, que é o conceito de balanceamento de reações químicas que nós estudamos na última aula, no capítulo 15. E aí, para entender o que é esse processo de balanceamento de equações químicas, a gente tem que rever um pouco o histórico da lei da conservação da massa, que é a lei de Lavoisier, que é aquela máxima de que na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, a lei da conservação das massas foi publicada pela primeira vez em 1760 por Mikhail Lomunov. No entanto, a obra não repercutiu na Europa Ocidental. Cabendo ao francês Antoine Lavoisier, o papel de tornar mundialmente conhecido o que se chama lei de Lavoisier, ou a lei de conservação da massa. Então, primeiro, pessoal, respeitando esse princípio de que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, a quantidade de átomos que eu vou ter do lado dos reagentes tem que ser igual à quantidade de átomos que eu vou ter do lado dos produtos. Então, vou pegar aqui uma reação química simples, né? Eu vou reagir hidrogênio, que é o gás H2, mais o gás oxigênio, gás O2, para produzir água. Se eu contabilizar a quantidade de átomos que eu tenho do lado dos reagentes, considero que quando não aparece nada do lado da fórmula, a gente subtende que essa molécula tem coeficiente 1, então eu posso ler da seguinte maneira, né? 1H2 mais 1O2 produz 1H2O. Esse 1, que é chamado de coeficiente, ele vai multiplicar um índice, que é esse número menor, e aí eu vou ter a quantidade de átomos, digamos, do lado dos reagentes, que é antes da seta, né? Melhor dizendo. Então, aqui, 1 vezes 2, 2 hidrogênios. 1 vezes 2, 2 oxigênios. Aqui, vou ter 1, 1 vezes 2, 2 hidrogênios. Bateu com a quantidade que eu tenho do lado dos reagentes, que é 2. Só que se eu multiplicar 1 vezes 1, né? Que quando o índice não aparece é 1 também, igual o coeficiente, então 1 vezes 1 vai dar 1 oxigênio, o que dá diferente. Então, por isso que nós vamos ter que balancear. Para balancear essa equação química, eu vou colocar o quê? Eu vou utilizar uma regra que é chamada de balanceamento por método das tentativas. Então, se eu colocar aqui 2 do lado dos produtos antes da forma da água, eu vou ter 2 vezes 2, 4 hidrogênios. 2 vezes 1, 2 oxigênios. Aí fica igual a quantidade. Só que o que é que acontece, pessoal? É só voltar aqui. Só o que é que acontece. Eu vou afetar novamente a quantidade de hidrogênios. E aí eu vou ter que colocar um 2 também aqui do lado dos reagentes. Então, 2 vezes 2 hidrogênios dá 4 hidrogênios. 1 vezes 2 oxigênios, 2 oxigênios. 2 vezes 2 hidrogênios, do lado dos produtos, dá 4 hidrogênios. Então, bateu. 2 vezes 1 oxigênio, que é o índice aqui, dá 2 oxigênios. E aqui do lado dos reagentes dá 2 oxigênios também. Então, essa equação química agora está balanceada. Entendeu? E toda reação química, pessoal, tem que ser balanceada com coeficientes inteiros. Esse método está chamado de método das tentativas. Então, eu começo a atribuir números antes como coeficientes, que ele representou aqui em vermelho, para poder ir balanceando a quantidade de átomos, tanto do lado dos reagentes quanto do lado dos produtos. Então, essa equação química, né? Ela vai ficar balanceada quando eu colocar esses coeficientes aqui antes das formas. Então, vai ficar 1AL2S3 mais 6H2O, vai produzir 2AL entre parênteses OH e o índice aqui 3. Lembre-se, pessoal, que esse coeficiente, esse 3 aqui que está com o índice, ele vai multiplicar tanto o índice interno aqui do oxigênio quanto o índice interno do hidrogênio. Então, vai ficar o quê? 3 vezes 1 oxigênio dá 3 oxigênio. E esse coeficiente multiplica o 2 vezes 3 oxigênio. Então, daria 6 oxigênio. Da mesma forma, esse 3 vale também por hidrogênio. Então, 2 vezes 3, 6 hidrogênios aqui. Então, aí eu faço a contabilidade de átomos do lado dos reagentes quanto do lado dos produtos. Então, esse método de balanceamento por tentativa, atribuindo números, é muito comum e é o mais utilizado. Tá certo? Da mesma forma aqui, né? Ele usou sulfeto de hidrogênio, H2S, mais hidróxido de ferro para produzir sulfeto de ferro e água. Então, para a quantidade de átomos do lado dos reagentes antes da seta ficar igual ao lado dos produtos, ele começou a atribuir alguns coeficientes antes das formas. Certo? Então, tem várias reações químicas. O importante é vocês saírem do 9º ano entendendo bem esse método, que é chamado método das tentativas. Aí, lá no primeiro ano, vocês vão estudar mais outros 4 métodos, que é o método algébrico, método íon e elétron, método algébrico e equações. Então, mas esse aqui é o método mais comum, que é tentando atribuir números antes das fórmulas para poder ir contabilizando a quantidade de átomos do lado dos reagentes quanto do lado dos produtos. Então, bons estudos, pessoal. Na próxima aula, nós vamos reforçar um pouquinho mais esses conceitos. E qualquer dúvida, a gente tira na próxima aula online. Tá bom? Então, obrigado pela atenção. Valeu! Tchau! 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 Tchau!